Fala pessoal boa tarde com mais um vídeo aí, hoje estamos no Laranjal Mais precisamente perto do Chapitapiche aqui Estou tentando fazer um voo para mostrar para vocês aqui a praia de Pelotas Esse Chapitapiche aí, tudo foi construído em 68 Antigamente era utilizado só para pescaria E aí com o tempo o pessoal foi melhorando ele e dando mais estrutura para virar lazer aqui de galotes O pessoal vai para tomar um chimarrão, tirar umas fotos, ver o pôr do sol de dentro da água Tem uma extensão de aproximadamente 500 metros Segundo a minha patroa ali Tudo no Google, porque a gente não sabe nada Eu vou fazer um voo aqui até o final dele aqui Depois vou fazer o retorno para mostrar para vocês qual é a vista lá do final do Chapitapiche Tchau 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 rozum Se inscreva no canal. Oh, 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 oh What I say, she gonna do what I say Oh, 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 oh The right way, you do it the right way Throw some shit on me, don't wanna wake up All these lines on me It's almost like what I paid for Money through my skin, green Cause it's only fake, go white, go white Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.